E aí galera, aqui é o Abcinto, eu apresento para vocês um plugin bem maneirinho que é o Action Anúncio O que seria ele galera? Ele é um plugin para 1.8 galera, que vocês podem ver que já apareceu ele já Vai aparecer de novo, eu configurei para cada 10 segundos aparecer, é essa mensagem aqui Está vendo, está nessa parte aqui que eu mostrei para vocês Bem vindo ao server Abcinto J, isso daqui é um anúncio diferente do que tinha antes do Skybird Que era na vida do Ender Dragon em cima ou embaixo, ele não vai aparecer no chat, ele vai aparecer na sua tela Então eu acho um plugin muito bom, é a atualização 1.8 Eu vou tentar trazer para vocês daqui para frente, intercalar entre o plugin da 1.7 e o plugin da 1.8 Porque tem gente que vai querer que a server da 1.8, tem gente que vai querer continuar na 1.7 Então eu vou tentar trazer dos dois Vamos lá, o que interessa então, esse plugin se está barra AA list, ele vai aparecer todos que tem Eu só tenho o bem vindo ao server e aquele sistema aqui, é o sistema do nome que vai aparecer Entendeu, eu vou adicionar outro, barra AA ADD Esse código L aqui para ficar em negrito Vou colocar uma cor aqui, vai 2, eu acho que é verde, não sei Eu escrevi bem 10, está vendo, antes de uma mensagem Você pode colocar isso aqui como também vai evento, tal evento vai começar a tal hora, você pode colocar Isso porque vai aparecer na tela de todos os players que tiver no seu server, está vendo, olha lá, aparece bem 10 Por que que o meu L não funcionou? Será que é L minúsculo? Toda hora que eu adicionar vai aparecer também, está vendo Eu vou adicionar, eu vou adicionar de novo, ele vai aparecer 2 mensagens, está vendo, vou esperar aqui, olha Essa aí é a primeira, você pode também colocar para adicionar a random, que é a primeira mensagem, a segunda ou ele pula Então a primeira para a terceira, então a quarta, a quinta, aí vem 10 ali, aí vai sumir Aí vai aparecer de novo Vai bem 10 Não, bem 10 padrão dele, eu acho que é o mesmo Que eu troquei Agora eu vou ver a lista É, bem 10 e bem 10 Mas esse daqui eu acho que eu tenho que colocar Normal, assim Vou colocar bem 12 Adicionei outro Barra A list Ah, pronto, agora deu certo, está vendo Ficou grandão o negócio, a gente tem que colocar a cor antes de colocar o negrito Aparece os 3 Ah, Bicinto, mas eu quero remover, cara, eu não gostei de uma Dita a A Remove Aí você escolhe o número ali, está vendo que tem o primeiro preço do número? 1, 2, o 3 e o 0 Eu quero remover o 2 Pronto, removi Remover o 1 Remover o 3, que é o último que eu adicionei agora O 3 Ah, o 3 tinha acabado de aparecer Agora eu vou dar a list Vai aparecer, ó, está vendo Só tem os dois Action, anúncios 2 Barra Remove 1 É porque quando você remove, ele muda de lugar, entendeu Por isso que deu aquele erro ali Mas é só voltar e ir para frente de novo Galera, esse é o plugin que eu queria mostrar para vocês Se gostou, seu joinha, seu favorito Se inscreve no canal se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Curte o meu app, seu like no Twitter para acompanhar todos os vídeos São dois vídeos por dia A meia-dia e meia, divulgação de server e as seis e meia plugin E falou, galera Tchau Tchau Tchau